Nesta imagem de circuito de segurança da distribuidora de bebidas que fica no setor Comendador Valmore, em Aparecida de Goiânia, é possível ver o momento da execução. Um homem de capuz chega e atira contra o jovem de camiseta preta, depois dispara contra o de camiseta verde e volta para atirar mais uma vez contra a primeira vítima, enquanto os outros dois homens estão no chão. O jovem de preto e bermuda amarela não teve chance e morre antes da saída do assassino. Segundo testemunhas, o atirador estava com outra pessoa e fugiu do local após o crime. Esse vídeo feito por testemunhas mostra o desespero de pessoas que tentavam socorrer um dos baleados. Esse outro vídeo, um homem fala da quantidade de viaturas da polícia militar e do corpo de bombeiros. Rota de polícia e bombeiros, a rota. O caso será investigado pelo grupo de investigação de homicídios de Aparecida de Goiânia. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação deste crime, mas a suspeita é que a execução tenha sido encomendada porque o atirador chegou direto nas vítimas e em uma delas atirou mais de uma vez até ter certeza que havia matado. O Circuito de Segurança deve ajudar a polícia a identificar os envolvidos na execução.